Por que os motores de foguetes não derretem? Esta é uma pergunta comum que muitas pessoas fazem, como aquelas que assistiram ao vídeo sobre como funciona o motor Raptor da Starship, que aliás é o vídeo mais visto em nosso canal. Hoje estamos trazendo uma espécie de segunda parte deste vídeo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo. Os gases dentro da câmara de combustão de um foguete podem atingir facilmente mais de 3 mil graus Celsius, e a cerca da metade da temperatura da superfície do Sol. Essa temperatura é mais do que o suficiente para mudar o estado da maioria dos materiais existentes. Os motores precisam alcançar essa temperatura para funcionar corretamente, mas como eles podem sobreviver a uma temperatura tão extrema? Neste vídeo vamos explorar 5 métodos de resfriamento que evitam que os motores de foguete simplesmente derretam. Primeiro vamos lembrar a classificação. Um motor de foguete é movido por um oxidante, que é o oxigênio, e um combustível que pode ser o RP1, o metano ou o hidrogênio, sendo estes os mais comuns na indústria aeroespacial. A mistura do oxidante e do combustível forma o propelente. É importante ressaltar que estes componentes são mantidos a temperaturas criogênicas, que chegam a cerca de menos 183 graus Celsius, e contribui para a eficiência do resfriamento do motor. No topo da câmara de combustão, encontramos o injetor. É nessa parte que o combustível e o oxidante são bombeados para a câmara e com uma pressão extremamente alta. Dentro da câmara, estes dois componentes se misturam e começam a queimar. Enquanto o fluxo de propelente continuar graças às turbobombas, a queima e a inflamação do propelente persistem. Mas como as paredes metálicas da câmara não se derretem à medida que o gás quente passa por elas? Bom, uma opção viável seria aumentar a espessura das paredes ao ponto de impedir que os gases quentes aqueçam a camada espessa de metal o suficiente para derretê-la. Neste cenário, as paredes atuariam como dissipadores de calor, ou seja, um condutor térmico de grande porte, capaz de suportar altas temperaturas por um período de tempo antes que todo o metal atinja o ponto de ebulição. Um material exótico como um icôneo, uma liga de níquel e cromo, ou outra liga resistente a altas temperaturas, poderia ser uma opção adequada para este propósito. No entanto, dissipar o calor só com o material de que é feito com o motor apresenta diversas limitações significativas. Uma delas é o peso adicional que eles acrescentam. A redução de peso é um fator extremamente importante na construção de foguetes. As paredes metálicas espessas adicionariam consideravelmente peso extra à estrutura do foguete. Outro problema é que o motor só seria capaz de funcionar por um determinado período de tempo, antes que todo o metal eventualmente atingisse seu ponto de fusão e derretesse por completo. Outra estratégia para evitar que o motor de foguete derreta é operá-lo em uma mistura rica em combustível ou rica em oxidante, o que reduzirá a temperatura do escape principal. Essa relação entre a quantidade de massa de combustível e oxidante é chamada de proporção de massa combustível oxidante. Quando você deseja que todo o seu propelente seja completamente queimado e que todas as substâncias reajam entre si, é necessário queimar o combustível e o oxidante com o equilíbrio ideal. O equilíbrio ideal é aquele em que a quantidade total de combustível e oxidante reage de maneira completa e eficiente. Isso significa que cada átomo de cada molécula reagirá com outro átomo para uma combustão completa. O resultado disso é a liberação da quantidade máxima de calor das ligações químicas. Isso pode ser vantajoso em algumas situações, mas não quando se lida com motores de foguete. Quanto mais calor um motor de foguete produz, mais você precisa resfriar o motor para evitar que ele derreta. Isso significa que os motores de foguete têm uma quantidade ligeiramente diferente de combustível para o oxidante. A câmara de combustão principal de um motor costuma ser mais rica em combustível, pois isso resulta em uma carga térmica menor e uma maior eficiência. As turbinas ou pré-queimadores podem ser projetados para uma quantidade maior de combustível ou oxidante, dependendo do motor. Por exemplo, o motor principal RS-25 usado no ônibus espacial tinha mais combustível em seu pré-queimador, enquanto o motor NK-33, projetado pelos soviéticos, tinha mais oxidante em seu pré-queimador. Ter este desbalanceamento entre combustível e oxidante ajuda muito no resfriamento do motor. Resfriamento para o desgaste É um dos métodos mais simples e eficazes para resfriar o motor. Este método envolve o uso de um material que se desgasta com o calor e é posteriormente descartado, levando o calor embora consigo. Geralmente é utilizado um composto de carbono, que possui um ponto de fusão extremamente alto. Essa técnica é semelhante ao método usado na maioria das espaçonaves para a proteção térmica. Quando uma espaçonave entra na atmosfera e fica sujeita a altas temperaturas, o escudo térmico absorve o calor. Quando a superfície do escudo térmico atinge altas temperaturas, eles perdem uma camada, levando consigo o calor excessivo. Isso impede que o calor se propague mais profundamente na espaçonave. O mesmo princípio pode ser aplicado para resfriar um motor de foguete. Dentro das paredes da câmara de combustão e da tubeira há uma camada de compostos de carbono. Quando o propelente está queimando no motor, essa camada de carbono é gradualmente consumida pelo calor. Este método possui partes móveis e autorregulado, tornando-se extremamente eficiente e confiável para resfriar os motores. No entanto, há algumas limitações a considerar. A mais evidente é que o motor resfriado dessa maneira não pode ser reutilizado. Alguns motores podem até não passar por testes completos antes de serem usados, pois o processo de resfriamento por desgaste desgasta as paredes da câmara. Um exemplo notável disso é o motor de ascensão usado no modo lunar da Apollo, o que não pode ser testado como uma unidade completa, antes de ser usado na superfície da Lua para levar os astronautas de volta à Terra. O que foi uma operação extremamente arriscada. Além disso, existem outros exemplos de motores resfriados por desgaste, como o primeiro motor Merlin da SpaceX, o Merlin 1A, que foi usado nos dois primeiros voos do Falcon 1, e o motor RS-8A da ULA, empregado no foguete Delta IV. O resfriamento regenerativo é o método mais comum para evitar que o motor de foguete com propelente líquido derreta. Neste processo, parte ou todo o propelente é direcionado para passar pela tubeira e pelas paredes da câmara de combustão, antes de entrar nos ejetores e entrar na câmara. Embora as paredes e o bocal dos motores de foguetes pareçam finos, eles têm pequenos canais em suas estruturas pelos quais o combustível pode fluir para mantê-los resfriados. É importante lembrar que o propelente em questão é extremamente frio, especialmente no caso do metano e do oxigênio líquido. No entanto, um dos principais desafios do resfriamento regenerativo é que a pressão dentro das paredes deve ser maior do que a pressão na câmara de combustão. Isso porque as paredes funcionam como dutos que alimentam os injetores, e como a pressão flui naturalmente de áreas de alta pressão para baixa pressão, os injetores precisam manter uma pressão mais alta do que a câmara de combustão. No entanto, se a pressão dentro dos estreitos canais das paredes for excessivamente alta, há risco de romper e ocorrer vazamentos. O próximo método de resfriamento mais comum é o resfriamento por filme. Neste método, um fluido é injetado na superfície da câmara de combustão e da tubeira, ficando entre os gases de combustão gerados. O objetivo é criar uma barreira entre a parede e os gases quentes, onde este fluido atua como isolante térmico. A forma mais simples de implementar um resfriamento por filme com o líquido é aumentar a concentração de injetores de combustível ou oxidante na parte externa da face do injetor. Como a câmara de combustão principal geralmente tem uma proporção rica em combustível, combustível é preferencialmente utilizado neste método. Isso resultará em um anel adicional de combustível fluindo ao redor da parte externa do injetor, onde não haverá a quantidade adequada de oxidante para uma reação completa. Essa configuração permite que o líquido circule entre a parede da câmara e os gases quentes que estão sendo expelidos, resfriando a parede. É comum que os motores de foguetes utilizem uma combinação de dois ou três sistemas de resfriamento, dependendo da característica específica de cada motor e de cada foguete. Por exemplo, o motor Merlin Vácuo usado no Falcon 9 poderia, teoricamente, usar um sistema de resfriamento por desgaste, já que o segundo estágio não é recuperado. Mas, em vez disso, eles optam por uma combinação dos sistemas de resfriamento regenerativo e por filme. Além disso, a extensão da tubeira também ajuda a dissipar o calor adicional, brilhando intensamente na cor laranja. Isso é conseguido através do uso de uma liga de nióbio na construção da tubeira. Cada sistema de resfriamento tem suas próprias vantagens e limitações, e a escolha do método ou da combinação de métodos depende das necessidades específicas de cada foguete e motor. Quanto ao motor Raptor da Starship, tudo indica que a SpaceX utiliza o sistema de resfriamento regenerativo, com o metano desempenhando o papel de resfriar o motor. É importante lembrar que este método é extremamente complexo, e estamos apenas dando uma visão geral nessa explicação. Além disso, não temos o conhecimento completo da anatomia e do funcionamento interno do motor, pois a SpaceX mantém grande parte de sua tecnologia em segredo, para evitar que ela caia nas mãos dos concorrentes. Se você quiser aprender mais sobre o motor Raptor, assista a este vídeo aqui do card, pois ele é a parte 1 deste vídeo. No mais, se você aprendeu algo com este vídeo, considere se inscrever e deixar um like. Tamo junto e até a próxima! Amor! Amor!